Oi gente, aqui é a Bruna e eu tô aqui com a Mai Sigvold Oi, ai Sigvold Sigvold E a gente vai gravar hoje um vídeo sobre os 5 clichês literários que mais deixam a gente louca O primeiro clichê insuportável, com certeza, é o triângulo amoroso Quem já vivia um triângulo amoroso? É completamente irreal isso Tá, você pode gostar de duas pessoas Isso, é Mas quando na sua vida você ficou Nossa, eu sou apaixonada por ele Ai, mas eu também sou apaixonada por ele Você gosta de duas pessoas, você decide qual que você gosta, por outro você fica com ela Acabou Acho que já aconteceu assim na minha adolescência de encontros e desencontros, assim Você gostava de um, rolou ali e acabei ficando com o outro Então, tentar esse não vai no outro, não É tipo, os dois são perfeitos e você tem que escolher um ou outro A fandom daquela coisa, as pessoas que leem o livro ficam com raiva da menina Fica dividido também, né Tipo, Tim Edward, Tim Jacob, Tim Aspen, Tim Maxson Gente, parou de time, parou Deve ter triângulo amoroso, que é o cara que escolhe duas meninas Eu acho que é muito pouco Também tem a questão de, tipo, é uma maneira muito fácil de você criar um problemático É Um conflito pra história inteira Tudo girando em volta É, e até o que é o tema principal da história Essa coisa bem mais, tal, uma guerra acontecendo Fica ofuscada Acho que isso é o que mais me incomoda Tem uma temática, tem um mundo ali pra se desenvolver Pô, tá acontecendo Vai numa história Mas aí o principal é o triângulo amoroso Ah, teve um livro que eu falei muito, inclusive eu fiz um conversa fora com a Gely Falando só sobre o triângulo amoroso Card aqui em cima Vai botar aí um livro que a ideia é, tipo, dragões vivem na nossa sociedade É, maneiríssimo Porque ele foca no triângulo amoroso Broxei Muita coisa pra explorar Tem a questão de que quando a personagem se apaixona Isso vale tanto pros homens quanto mulheres A vida inteira a pessoa gira em torno daquele romance Você começa a personagem aqui, tá numa vida bacana, tal Ela estuda, ela faz alguma coisa, ela tem seus interesses Ela conhece uma pessoa, parou a vida dela A personagem não tem profundidade Não tem personalidade E aí quando a gente encontra personagens com profundidade É o que deveria ter, mais normalmente, como pessoas normais A gente fica, nossa, a personagem é profundidade A gente fica super complexo Realmente É o mínimo que a personagem deveria ter Não, a gente sabe que sempre tem aquela amiga Que depois que namora, abandona todos os amigos É lógico A amiga deveria ser a exceção, né? Não deveria ser a regra É aquela coisa, meio que não quero ficar vendo isso, sabe? Eu não leio muitos romances Eu li um recentemente Foi um indicado Eu achei legal, gostei bastante Da Colin Hoover, Maybe Someday É um new adult Isso, se você sabe Eu que é new adult, clica no card Foi diferente ler esse livro, assim, sabe? Foi um livro de romance que eu gostei bastante Eu gostei da personagem Eu gostei de estar na cabeça dela Eu gostei de acompanhar ela Mas não angustiou, assim De relação a isso Eu acho que a personificação desse problema É esse que eu tenho um cinza Porque a menina, ela tinha uma vida Ela desiste tão fácil disso Que você me ajuda Ele vai lá e compra O lugar que ela trabalha Medo, medo O cara faz isso E você sai correndo Ela quer consertar ele Porque no fundo ele tem um bom coração, né? Ai, gente Você gosta desse bad boy De consertar bad boy Próximo é Efeito Smurfette Efeito Smurfette É uma coisa que me incomoda muito Eu não sabia que isso tinha um nome, na verdade A mãe me falou agora Cara, tem um livro muito maneiro Personagem feminina foda Só que ela é única Ela se relaciona com outras mulheres Ela não fala com outras mulheres É ela no meio do bando de cara Um grupo Tem cinco caras E uma menina Ela pode ser a mais foda de todas Ela pode ser uma assassina Ninja CDF Mas só tem ela O Trono de Vidro Mistborn Seu Danes Só coloca em tipo cinco Três E elas interagindo, por favor Uma falando com a outra Com a dificuldade É, é, é Becadou, Tess Tem que ter mais de duas personagens femininas Elas tem que interagir Interagir e não falar sobre o óleo É genial É barato É a pena de como a vida Olha, gente Duas mulheres falando sobre algo Que não é homem Ousado Muito ousado Ousadinha Hashtag ousadia O próximo é personagens que ou são Completamente idiotas Lesado da vida Ou é bad boy Isso acontece muito com os homens Ou ele é o macho alfa Ou ele é o atalho Pra mim acho que não rola só com homem não É Rola com mulher também De... Acho que a gente ficou tão cansado Em ver a Bela, por exemplo Que é uma personagem Fica 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 Menos Mas aí também Virou um clichê Que é o outro extremo Que não é o Mimimi Que é aquela que é totalmente fria Sem coração Que é aquela que não vai se relacionar com ninguém Cortou o sentimento dela Nada do que a gente tá falando aqui Comentando os livros Não quer dizer que eles sejam péssimos Que a gente não recomenda os livros Mas são situações muito chatas Livros poderiam ter sido muito melhores Se não tivesse essas características O problema é a repetição É Isso E de novo Se você sempre lê um livro de um jeito, e aí você lê um livro que tem um elemento desse, você fica de novo, sabe? Você lê outro, assim. Não tem problema ter, porque existem pessoas que são altamente frias, existem pessoas que são altamente emotivas. Mas, gente, cadê os outros tipos de pessoas? Você pega, tipo, a Brienne. A Brienne era isso, ela era fodona, tal, tal. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu aquele negócio lá que aconteceu, que não vou falar, porque senão a galera vai me matar. Mas ela achou o equilíbrio. Autores, foca na Brienne, que é, tipo, isso que vocês têm que procurar, saca? Uma personagem que é foda, que luta com espada e tem o seu lado do universo da sociedade dela, né? Ela é feia, ela é alta, ela é estranha. Tem sempre a menina branca, cabelo castanho, pequenininha, fofinha, magricela e que se acha feia. É! Ai, eu sou feia. Ai, quero mais. Tipo, ou ela é totalmente gostosa, mignon, ou ela é tipo, ai, sou delicadinha e pequenininha, nananã. E ai, esses, ai, esses meus lábios grossos, ai, esses terríveis olhos perfeitos e verdes. Ai, eu não aguento mais esse meu longo cabelo que cai em ondas. Eu preciso falar, porque isso é muito frustrante pra mim. E acho que Crepúsculo juntou todos os temas aqui, né? Coitada do Crepúsculo! Uma coisa que me irrita profundamente, por mais mente aberta que a pessoa seja, não tem como ter essa reação na vida real. Você tá aqui, chega pra ti agora, Maia, eu sou uma vampira. Oi. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Prazer. Oi, sou lobisomem. O mínimo que a pessoa vai reagir, ela fica tipo... Meu, ela pode rir da sua cara também, né? É. Mas não, o que acontece em grande parte dos livros é que a pessoa descobre que o outro é um sexo sobrenatural. Ai, eu te amo. Ai, eu não me importo. Minha filha é um vampiro, é um lobisomem, é um fantasma. É um anjo. É um ET também, tem ET também. Não, e eu acho engraçado que as pessoas não perguntam, saca? A galera não tem ET, né? Não tem Globo Repórter disso. Tira do foco de ser sobrenatural e foca no romance. Não é que ele é um sobrenatural que ele tem que fazer um ajuste pra conviver com o humano. É que tem um romance e eles querem ficar juntos e pronto, foda-se. Caso de Crepusto, eles até tem filho. Dê um spoiler, amiga, agora. Dê um spoiler, amiga, agora. Spoiler de Crepusto no Becouper, né? E o tópico extra, já que temos a Esmorfete, é quando finalmente aparece uma outra personagem feminina. Ela é a bitch. Às vezes acontece que a menina não tem nada a ver com a história. Estúbios mortais, quando a gente é apresentado aos personagens, tem a Claire, que é a principal. E aí tá a menina lá que eu esqueci o nome, que é a irmã dos caras lá, que eu esqueci o nome mesmo. Tá ótimo. Eu lia muito tempo, mas eu vou deixar as fotos aqui. Super marcada. Ela conhece esse trio, é uma menina e dois caras. Ela já pensa, ah, então o carinho que eu tô afim, que é bonitinho e tal, deve estar com ela. Porque a pessoa também não consegue conviver. Um cara com uma menina não se pegar, né? Não, não, não. Impossível. Esse efeito da bitch é uma coisa muito... Me incomoda muito, assim, sabe? A outra mulher é sempre a competição, é sempre a inimiga. Por favor, a gente não desnudiar essas migas da vida. Por favor. Não. Sou uma outcast que cheguei no teu grupo de heróis, assim, na história. Você sempre vai ter uma rivalidade comigo, não só por ser a competição, sabe? A do cara que você gosta. Mas, tipo, você tem que ser a única mulher no rolê. Porque se não for a única, você não é especial, você não é importante. Ela é disputada. É, rola, tipo, um ciúme doentio entre as mulheres e os personagens. Em vez de criar uma amizade, tipo, putz... É, tipo, pô, outra mulher, né? Você também tá na merda e ganhou, né? Que bolo, né? Que bolo, né? Alguém preocupatilha absorvente. Um batom, sei lá, né? Gente, tamo nesse mundo aqui de distopia de merda. Pô, que bom ter outra mulher pra conversar aqui, sabe? É muito bizarro isso. Porque não é só competição amorosa, é competição de existir. Senão, realmente, não pudesse ter duas mulheres, duas personagens femininas num livro. Quê? Isso é uma representação muito negativa, assim, né? Porque em vez de incentivar essa coisa das mulheres conversando e falando juntas, assim... É... Você é homem, não, não, não. Não, eu te odeio. Você é outra mulher também. É, você tá aqui roubando, né? É, é... Vocês, coisas que nos irritam muito em livros. Deixem aqui nos comentários também as coisas que irritam vocês. Os clichês e os tropes, etc. Vai, obrigada por ter participado da vida. Ai... Deixa a mãozinha pra cima se vocês gostaram. Deixem comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.